Fala rapaziada, meu nome é Vitor. Fala rapaziada, meu nome é Arthur. E hoje nós trazemos aí mais um vídeo da série Mercado da Bola Carioca. Hoje nós vamos falar do Botafogo. Dos jogadores que entraram, dos jogadores que saíram do Botafogo, infelizmente, que foram alguns importantes. Vamos estar falando aí nossa opinião, o que a gente acha sobre isso. Vocês também, mesmo que não sejam botafoguenses, vão ficar por dentro aí de como está o seu rival. Vamos ver se os caras estão indo bem, se eles estão fazendo besteira. Eu acho que teve alguma ali que eu já, assim, lembrando, assim, eu acho que ele fez uma parada ali que não era pra fazer, mas... Vamos avaliar. Vamos avaliar. Antes de falarmos das saídas, não se esqueçam de baixar o aplicativo OneFootball. Se você não baixou ainda, eu não sei porquê, cara. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Não, peraí, o que você tá fazendo da sua vida? Cara, você vem aqui no Cébilidade, você vê as notícias, pá. Não tem OneFootball? Tá perdendo tempo, meu bom. Baixa OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Não é brincadeira, não. É o melhor. Lá você vai ver jogos, tabelas, vai receber notícias do time daqui, do time de fora, tudo o que você precisa saber. Então, tá esperando o quê? É gratuito, serve pro seu Android, serve pro seu iPhone e é isso. Baixa aí. Primeiro link na descrição. Já é de lei já, rapaziada. A gente fica de terra até a propaganda acabar e depois não tem como mais. Infelizmente, verão tá aí. Eu acho que a gente tem que começar a fazer gol dos impedidos, tá ligado? Resenha de verão, na piscina, brother. Porra, rapaz, porra. Imagina. Vamos começar falando aí das saídas do Botafogo, que foram algumas e importantes. Rapaziada, o primeiro jogador aí que saiu, mas saiu aposentado, né, foi aí o ídolo Jefferson. Agarra demais. O cara é brabo, sem dúvidas. Tem umas palmas aí pro Jefferson. O cara tem história na seleção. Pegou o pênalti do Messi. O cara aí merece a aposentadoria, se machucou aí, infelizmente, algumas vezes. Mas, ídolo do fogão. Ó, ídolo não só do Botafogo, como muita gente aqui no Brasil admira o trabalho do cara. Com certeza foi muito bom ter ele aí no futebol durante o tempo que ele teve. É triste, mas com todo jogador acontece. Todo fim tem um final. E o outro jogador que saiu logo após foi o Matheus Fernandes, que foi para o Palmeiras vendido aí. Eu não lembro mais ou menos o valor, mas vou até abrir aqui agora. Porque com certeza não foi um valor satisfatório, cara. Eu não sei por que que tá fazendo isso. Então, a transferência do Matheus Fernandes, que pô, novo, um bom volante, estava bem, titular, foi cerca de 3,5 milhões de euros, o que tá 15 milhões de reais. Foi bem fraco. Bem fraco, né? Um volante aí que, de repente, poderia ter rendido mais sendo vendido pela Europa, com certeza seria mais. Foi melhor pro Palmeiras do que pro Botafogo nesse quesito. Porém, o Botafogo, tendo em vista que ele tá tendo que pagar uma porrada de coisa aí, tá precisando de qualquer jeito, ele tá tendo que liberar, infelizmente, né, cara? Isso é triste, mas tem que fazer, mano. O dinheiro não vai cair do céu. Ou vai. Felipe Neto já pode comprar o Botafogo aí. Pois é, Felipe Neto, papai. Eu sei que você já tá ajudando, Felipe Neto, mas tem que dar uma melhorada aí, brother, porque não dá pra vender jogador pra esse banano, não. Outro que saiu, e esse, cara, foi até o que eu tinha comentado antes. Esse doeu. Esse a gente vai sentir. Esse a gente sentiu muito, cara. Sentiu, cara. É o general, né? Igor Rabelo foi para o Atlético Mineiro por um preço que... Cara, agora que eu pensei, mano. Não vai ter mais resenha aqui, né? Não vai mais ter, cara. Não vai ter mais. Cara, não vai ter mais. Se tiver, vai ser o Igor Rabelo fazendo gol em algum clube carioca. Pior ainda. Pior ainda. Isso não podia acontecer. O Igor Rabelo era da intro aqui do canal. Cara, ele vai sair da intro, rapaziada. Vocês têm ideia disso? O Igor vai ter que sair também. Fudeu. Que triste, cara. Que triste, cara. E olha o absurdo. O Atlético Mineiro pagou cerca de 13 milhões de reais ao Botafogo. De reais. 13 milhões de reais. Ele saiu mais barato que o Matheus Fernandes. Mais barato que o Rodrigo Caio. Foi mais barato que o... Foi. O Matheus Fernandes foi 15 milhões e meio. Caraca, o cara foi mais barato que o Matheus Fernandes. Cara, o Gorra Belo. Eu acho que no mínimo tinha que ser uns 30, cara. Porque o moleque é bom, cara. Se ele fosse para a Europa, quantos vezes ele seria vendido por uns 40 milhões? Tenho certeza absoluta. O moleque é novo, tem um baita futuro. Tava de titular aí. O Galo vai vender ele por uns 30 milhões. Tu vai, pessoal? No mínimo. O dobro. Mais que o dobro. No que ele foi comprado. Então, aí, lamentável. Eu acho que não lamentável. Precisão de dinheiro? Precisava. Mas ele tava, pô, só em ascensão. Podia ser vendido por muito mais caro. Dá pra ter segurado. E ele queria ficar. Ele deu entrevista e falou que queria ficar. Mas, infelizmente, foi vendido. É, rapaziada. Eu vi muito botafogãs se reclamando disso aí. Várias pessoas também que nem torciam pro Botafogo ficaram. Cara, como assim? E, cara, foi triste. Mas, aconteceu. O Botafogo precisava de dinheiro. Novamente. Eu acredito que tenha feito besteira. Mas... Teve outro que saiu também. Saiu agora recentemente. Pra chegada de outro. Que foi o Alex Santana. Mas, sem adiantar, Rodrigo Lindoso também saiu. Foi pro Internacional. Numa troca aí, mais ou menos. Que veio o Alex Santana, que tava emprestado do Paraná. Mas era do Inter. E ele acabou indo pro Internacional. E aí, vale a pena? Vamos ver. Dizem que o Alex Santana é bom. O ex-técnico dele disse que é bom e tal. E a gente vai ver agora. Agora, vamos falar aí de quem chegou, né? Notícia boa. Porque, até então, essas saídas estão bem, né? É. Estão acabando um pouquinho com a moral. Mas, vamos lá. Chegada de Alex Santana. Vamos dar uma olhada aí nos melhores momentos dele. De alguns lances. Pra poder estar conhecendo o jogador. E ver se o cara é brabo realmente. E vale a pena. Ele que é um volante. Jogou no Paraná. No último campeonato brasileiro. Meteu cinco gols. Volante. Paraná. Último colocado. Meteu cinco gols. Tá voando. Tá bem. Tá bem. O maluco tá bem. Esse vídeo a gente também pegou do último jogo. Se você quiser assistir lá no canal dele, está na descrição. Dá a moral. E comenta. Vim pelo sem habilidade. Recebeu a bola ali no meio. Indo pra cima já, ó. Olha. Nossa. Olaço. O que é isso, cara? Olaço pelo guardeiro. Isso. Não, peraí. Isso é um volante? O cara é um volante, brother? Como é que um volante faz uma parada dessa comigo? Olaço. Não acreditei não, velho. O que é isso, cara? Aí, conta o teste com o Mineiro agora. Puxou e... Hum... Caralho, que defesa. Que porrada, velho. Ó, roubando a bola. Vai chutar de novo. Vai, não. Vai, você deu o passe. A profundidade. É. O passe foi mais ou menos isso aí. É. Foi um pouquinho forte e tal, mas... Um bom passe, mano. Ó. Pegou ali no meio. Já saiu jogando. Pelo que eu tô vendo aqui, tá... Até então, tá bem. E é novo ainda. Ó, de fora da área de novo. Quase outro golaço. É um cara que gosta de estar de fora da área. Já percebemos. Tem um bom chute. Lançamento ali, ó. Boa visão de jogo. Distribui, né? É, vem buscar a bola na defesa. Análise. Aqui é análise. Olha só. Fazendo uma jogadinha com o pivô. Olha. Que isso. Tu vê esse cruzamento? Três dedos zada. Três dedos zada, filhão. Nem brincou. Aí. Vai lançar de novo. Mandou correr. Botou no pé. Ih, mané. Botou no pé, pô. Aí, maluco lança. Vai buscar a bola. Carrega bem a bola. Chuta bem. Até então, eu tô... A gente não tá falando do Tony Cruz aqui. A gente não tá falando do Modric, tá? A gente tá falando... É o Alex Santana. É muito engraçado você reparar, né? Que às vezes tu fala, pô, o cara chuta bem. O cara bate bem. Pô, o cara não é ruim em nada então, né? É o Cristiano Ronaldo que a gente tá falando. Mas, pô, o cara parece ser bom, né? Eu não falei que ele é fantástico. Falei que é bom. É, rapaziada. É aquilo que a gente falou aí nos outros vídeos também que ocorreram aí do mercado da bola. A gente tá vendo aqui os melhores momentos do cara, entendeu? A gente tá vendo o currículo. É óbvio que quando o cara começa a trabalhar, ele pode ter aí seu defeito. A gente não sabe qual é o defeito que ele falou lá na entrevista. É, no currículo ele vai botar que ele é bom, né, cara? Vai botar o que tu é ruim? Exatamente. Então... Vai botar lá, ó. Eu sou o Arthur. Faço isso, faço aquilo e me cago. Entendeu? Não vou colocar que eu me cago. Vou cagar no trabalho. Exatamente. Então, rapaziada, vamos ver se ele vai corresponder isso em campo ou se é só uma pura ilusão. Porque até então os melhores momentos dele aqui estão bem legais, cara. Roubando bola, saindo jogando. Rapaziada, esses foram os melhores momentos aí do Alex Santana. Pelo currículo dele a gente vê aí que é um bom jogador. Vamos ver se ele vai corresponder em campo como eu já tinha dito antes. Achei como o Ian Sassa, que foi pro Vasco, né? Parece ser bom e tal. Não é Sassi? É Sassi ou Sassi? É Sassi. Eu acho que é Sassi. É Sassi, mano. É Sassi, mano. É Sassi. Tá bom, então. O Vasco. Sim, como o Ian Sassa, ele vai chegar... A gente espera que seja um bom jogador. A gente acha que é um bom jogador pelos lances dele. Mas é uma aposta. Vamos ver o que vai acontecer. Outra grande contratação aí do Botafogo é porque, cara, o que acontece? O Botafogo perdeu o Jefferson por causa da aposentadoria. Gatito Fernandes tá em ascensão, tem muita gente interessada. Então o Botafogo precisou contratar um goleiro. Por que não contratar um goleiro que já fez história em outro clube ali? É experiente. É experiente, já tem título brasileiro. E fora que o Gatito, ele é convocado, né? Um goleiro de qualidade, ele pode se machucar, convocado. Então é sempre bom ter goleiro pra jogar, dá pra jogar uma competição, uma competição, outra também. Outra contratação Botafogo, Diego Cavalieri. Rapaziada, nós não conseguimos encontrar aí lances dele por outros clubes e tudo mais. Então a gente trouxe aqui as melhores defesas dele pelo Fluminense. Pelo Fluminense. Vamos passar assim rapidinho, só pra gente dar uma olhada. Vamos ver os lances deles aqui. No Flusão Amor Eterno, o canal, se você quiser, a gente já botou aqui antes. Link na descrição e fala que chegou pelo sem habilidade. É, rapaziada. O vídeo completo vai estar lá no Flusão Amor Eterno. O cara é meu parceiro. Então assistam lá e dê aquela moral pra ele. É um goleiro experiente, cara. Né? Jogou no Lívia também. Olha. Nossa, que defesa. Ó, de pênalti, hein, papai? Pênalti exata? Pegou, pô, e defesa. Defesaça de pênalti. Outro? Não. Defesaça também, mano. Que isso, cara. Não foi em cima dele não, bom. Tá achando que é brincadeira, né? Tá achando que o Botafogo tá brincando também. Até que classificou o Fluminense, pelo visto. Não lembro. Ah, foi contra o Internacional. Verdade. Ah, pegou a Cavalieri, o Gabriel. Pô, com o Diego Cavalieri, experiente. Aí. Aí, segura a onda, ainda meteu, eu nem sabia. Segura tua onda aí, meu parceiro. Eu lembro dessa defesa, velho. Aí, mais uma contra o Internacional também, cara. Que isso. Gosta de pegar pênalti Internacional, hein? Outra boa defesa. Eita! Contra o Walter, Walter. Porradaça. Porradaça. Porradaça, velho. Leandro Delcebio, mano. Aí, olha. Nossa, que defesa. Nossa, velho. Cara, defesa é uma parada meio complicada de comentar. A gente só vai ficar no nossa, eita, mas... Caraca! Mas, assim, cara... Tecnicamente, não tem como a gente comentar muito, velho. Não tem como comentar de outro jeito, velho. Olha, assim, caraca, velho. Não tem o que comentar. Mano, é só um caraca mesmo, é um eita. Porque, mano, olha onde é que eu fui buscar essa bola, velho. Que isso. Vamos ver o último lance aí. Eita! O Diego Cavalieri é outro que também é experiente. Já teve bastante aí aparições aqui nos campeonatos brasileiros. E o Botafogo tá buscando outros no mercado. Buscando, por exemplo, o Trelles, que joga no São Paulo. Acho que é um paraguaio. É paraguaio. Joga até bem, né? Fez os gols deles, jogou no Vitória. O Eric, que jogou no passado, tá no Palmeiras, tá tentando negociar ainda. Ele que ia continuar no Botafogo, mas... Tá tentando negociar, disse que ele continue pro Ipés. E talvez o Camilo volte. Tá negociando, quase certo que volte do Inter pra cá. Então o Botafogo tá tentando ali se ajeitar do jeito que dá. Foi como a gente disse. Tá difícil pra alguns times carioca, só o Flamengo que não. O Flamengo é o único que fica fora disso. Mas, cara, eu tô vendo uma boa organização. Eu confesso, confesso, que quando acabou sendo, a maneira que tava, eu pensei que o ano de 2019 seria pior ainda, que ia ser uma bosta. Mas eu tô vendo que, tipo assim, por mais que não sejam lá aquelas coisas, não tá sendo sem organização nenhuma. Tá tendo uma visão. Tamo confiante de que os caras tão contratando com inteligência, os caras tão fazendo o que eles podem. E confiança pra esse ano. Esse foi o último vídeo aí dessa série de vídeos sobre o mercado da bola carioca. Mas, obviamente, se vocês gostarem bastante, a gente traz mais pra vocês. Se vocês quiserem que a gente faça um resenha carioca também do estadual, hashtag RC no estadual aí nos comentários. Deixa aquele like pra ajudar que o vídeo dá trabalho. Se inscreva no canal. E é isso. É isso, rapaziada. Tudo isso. Muito obrigado. Perto de 10K. Missão 10K, então compartilha o vídeo, compartilha os seus amigos e se inscreva no canal. Não se esqueça, por favor. Tamo junto. Comenta aí o que você achou. É nóis. Valeu.